Deus pegou então e apareceu, né? Ele tava lá, já escondido, em outro plano, fazendo umas burocracias e resolveu criar o mundo. Aí ele teve um bate-boca ali com o demônio, no mínimo uma conta de bar, e mandou o chifrudo pra terra em forma de cobra. Javé era uma pessoa criativa, audaciosa e fez a luz, mas não o sol. As plantinhas, os morrinhos e, uma vez por outra, um animalzinho. Ele também fez umas arvorezinhas onde nasciam os frutos que ele não deixava comer. Uma das árvores era a árvore do conhecimento, que ele não queria que colocassem a mão pra não dar merda, né? Mas deu. O Adão comeu a Eva e comeu a maçã de sobremesa e, ixi, Deus ficou putaço. Expulsou tudo ali daquele lugar feliz. Passam-se os anos, a prole aumenta consideravelmente. Irmão com irmã, primo com prima, aí muito oba-oba, festinha, festa no AP. E aí um bando de velho começa a querer fundar uma religião. Eles começaram a dizer pra todo mundo que tem visões, que todo mundo tem que parar de rezar pra bois, que desenhos de deuses egípcios com ereção é feio. E acabam convencendo todo mundo que só existe um deus. Javé. Já. Adão. Iaculí. Ah, e qual o nome que você conseguir lembrar? Menos Alá. Que é a partir de 300 depois da nossa era. Mas que acabou entrando na dança também por cedo o monoteísmo ou monótono teísmo. Já que os deuses gregos e hindus são bem mais complexos e legais. Aí Deus começou a agir, né? Matou primogênitos, matou porcos, incendiou cidades, pintou e bordou com o mundo. E nesse meio tempo mandou umas tábuas falando que ninguém podia fazer nada a não ser adorá-lo. E nisso ele continuou matando pessoas, acabando com cidades, ameaçando o povo que ele não curtia, que ele não gostava. Um belo dia, ele se deparou com tanta maldade que se arrependeu de ter feito ser humano. E daí, entrou em contradição. Como é que um cara que sabe o que tá fazendo pode se arrepender? Bom, beleza, né? Ninguém deu bola e morreu mais uma pancada de gente. Aí ele tentou expulsar uma turminha, só que eles usavam carros de ferro. É, carros de ferro. E ele não podia com isso. Daí entrou em contradição de novo. Como é que um cara que tem poder sobre tudo não pode com umas carruagenzinhas de ferro? Beleza, ninguém deu bola e morreu mais uma pancada de gente. E um dia, nasceu um cara cheio de marra chamado Jesus. Cristo não é sobrenome, não é adjetivo. Falava bonito, cabeludão, roupa rasgada, tinha amor no coração, tipo um hippie. Mas detestava Fresno e outras bandas emo. Aí ele começou a se achar tão bom que falou que era filho de Deus. O cara era tão gente boa que convenceu rapidinho o povo. Então juntou um grupinho de pessoas, uma galerinha descolada que estava afim de entrar nas mais altas enrascadas e pediu pra elas dizerem que ele era o tal. Tinha uns caras chamados levitas. Não, não. Não é nada de levitação de David Copperfield, não. Esses caras, eles escreviam todas as historinhas que haviam sido criadas lá atrás. E despachavam pra todo canto com os velhos doidos e sedentos pro controle das massas, né? Os caras que dominavam na época. Eles diziam que tudo aquilo era verdade, que tudo ia se cumprir, profecias e o Gessa lá, né? O Jesus começou a mexer os pauzinhos dele só pra que se cumprissem mesmo. E numa dessas, ele disse que ia morrer, cara. É, morrer. Só que ele já sabia mesmo que ia morrer, porque ele tava tocando terror com o povo de Roma e ninguém gostava disso. Jesus encheu o saco dos caras com essa ideia de que era o filho de Deus. A judaiada não gostava do papo. Mas ele convencia uma cambada que também era muito chata e fanática. Aí, pra mostrar que ele era o ovo da marmita, começou a fazer uns truques, sabe? Andou em cima da água, transformou a água em goró, passou pomada nos leprosos e disse que tinha curado. Fez uns cegos enxergarem. Aí o povo foi ao delírio. E ele encheu mais ainda os pacová de Roma. Depois que um sujeitinho chamado Judas vendeu sua confiança e Roma pegou Jesus, ele foi julgado. Tinha um cara chamado Barrabás que não valia o feijão que comia. Mas os judeus preferiram ele a Jesus. Haja vista a quantidade de bobagem que ele já tinha dito sobre ser filho de Deus. Mas beleza, né? Nessa, Jesus foi torturado, tomou chibatada no lombo e foi crucificado. Pregaram o cara numa estaca e deixaram ele lá. Aí o principal aconteceu. Antes disso tudo, tinha um lance chamado Velha Aliança, que nada mais é do que todo mundo ser amigo de Deus. Mas a mágica principal estava para acontecer. Jesus ressuscitou. É, ressuscitou, cara. Isso muda tudo de figura. Todos os vergões dele sumiram e ele só apareceu com os furos nas mãos. A Velha Aliança acaba e surge a Nova Aliança, onde todo mundo que é amigo de Deus, também é amigo de Jesus. Apesar de Deus dizer que o Velho Testamento não valia mais nada, algumas pessoas nem se importaram e continuaram a usá-lo. Mas tranquilo, né? Isso nem faz mal mesmo. Jesus mostrou para todo mundo que ele era um cara diferenciado dentro das quatro linhas ali e ganhou o campeonato da religião mais legal. Num dos rolês que ele dava, disse Galera, andem por aí e digam que eu sou o fodão. E se ninguém acreditar, desce o cacete na rapaziada. Uma igreja muito controladora, chamada Católica, levou o papo muito a sério. E aí, começaram a arrebentar todo mundo que via pela frente, bem ao estilo dos hooligans lá. Reinos matavam em nome de Deus, governos matavam em nome de Deus, a igreja matava em nome de Deus. Todo mundo tinha esse pressuposto para enfiar a mão em alguém. E aí o tempo passou, veio o islamismo e os caras também são muito casca grossa. Entrou mais um na briga. Durante os anos que se passaram, tinha cristão brigando com cristão, protestante brigando com católico, judeu brigando com católico, judeu brigando com muçulmano, muçulmano brigando com cristão. Isso sem contar que os judeus botaram Jesus na estaca. Então começaram a surgir novas vertentes do cristianismo, milhares de denominações, mas todo mundo continua se achando tal só porque tem um amigo imaginário. E os ateus tomando porrada de todo mundo. E então em 2009, uma maria chuteira evangélica diz que Deus deu dinheiro para um time bilionário comprar o passe do marido dela. E é mais ou menos por aí que tudo aconteceu-me. Texto de Luiz Guilherme Amaral O ateu responde Acesse também www.mastersomestudio.com.br Amém.